Central de Polícia da cidade de Arapiraca, manhã de segunda-feira, equipes do Terceiro Batalhão nas ruas. E eis que uma guarnição do Canil, acompanhada do K9, que também é policial, fizeram o trabalho de apreensão de mais de um quilo de maconha na região do bairro Senador Nilo Coelho, periferia de Arapiraca. Todo esse produto que você observa aí nas imagens, tem maconha, tem dinheiro, tem balança de precisão, telefone celular. E é claro, o homem que estava traficando, ele foi pego em flagrante com todo esse entorpecente, está sentado ali no banquinho da amargura, como você vê lá no fundo. E é lógico que o trabalho do Terceiro Batalhão, pessoal do Canil, é essencial com o K9. Ele, enfim, não deixa, passa nada em branco. A polícia recebe a denúncia, vai até o local e quando chega lá no bairro Senador Nilo Coelho, se deparam os militares com um indivíduo que estava traficando ali na região. Ele ainda tentou se desvencilhar, enfim, se desfazer do material, mas sabe como é que é? O K9 deu uma farejada, encontrou todo o produto, preso em flagrante, trazido aqui para a central de polícia e agora à disposição da equipe da delegacia plantonista. Um misto hoje, nesta segunda-feira, equipe de Craibas com o pessoal da cidade de Feira Grande. Fazendo o flagrante, agora o homem irá responder por mais um crime. Já foi preso anteriormente por roubo de celular, agora caiu por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira, aqui na capital do Agreste Lagoano. A equipe do Canil de Parabéns, atendendo a ocorrência de denúncia anônima e é lógico o trabalho da equipe tendo êxito com esse material, com esse entorpecente sendo tirado de circulação das ruas da capital do Agreste Lagoano. Imagens de Antônio Pinheiro, da Central de Polícia, reportagem Walter Gomes. Imagens de Antônio Pinheiro, da Central de Polícia Lagoano.